e vamos começar o novo modelo agora no nível um pouquinho mais uma dificuldade chamar de nível intermediário que vai ser esse modelo aqui ó vou chamar esse cara aí de modelo um intermediário só para poder diferenciar do que a gente vem fazendo até então cliente vamos ali abrir o nosso modelo vou pegar aqui criar um esquete no plano direito vem aqui no plano direito vamos ver que a gente vai desenhar aqui ó a gente vai desenhar esse cara aqui dessa forma tá então ele vai ter sem uma altura de 15 altura total de 40 e aqui 60 vamos lá fazer metade trabalhar comigo vai ficar mais fácil aqui ele vai subir um pedaço aquele vai ter uma certa inclinação e aqui vai fechar então nessa distância aqui ele vai ser metade do 100 que vai ser 50 aqui ele tem 15 essa altura que foi dado aqui é de 40 e esse pedaço aqui vai ser 30 se não me engano tem 60 e vai ser 30 então aqui fechando 30 milímetros vamos vir aqui na ferramenta de espelho né mirror selecionei o mirror vou selecionar as linhas para ele poder completar o modelo para nós finalizo e agora nós vamos fazer o que nós vamos fazer a extrusão só lembrando aí se você quer se tornar membro do canal comentário primeiro comentário fixado e o link também na descrição do canal vamos aqui fazer o simétrico selecionar ele aqui e colocar dimensão de profundidade que é de 60 então 60 milímetros todo simétrico para facilitar na hora de construir temos que fazer um recorte aqui esse recorte é 40 ficou faltando uma medida aqui esse quadrado aqui ele tem 20 também então 40 localizado a 5 milímetros do início do chanfro uma profundidade de 20 então vamos lá fazer o um resquete nesta face não pode escolher inclinada tá porque senão ele vai fazer um recorte inclinado então nós vamos escolher a face plana então aqui eu vou fazer o desenho do retângulo tanto faz eu fazer em cima e embaixo que eu vou usar o melhor mesmo e aí não vai ter nenhum problema com relação a isso então aqui essa dimensão é 40 milímetros essa dimensão vai ser dimensão de 20 milímetros que ficou faltando lá no desenho a distância daqui até o início do chanfro é de 5 milímetros tá posicionado falta colocar a simetria então daqui até o eixo 20 milímetros feito isso daí vamos aproveitar o eixo que tá aqui com o mirror seleciona o mirror vou selecionar as linhas que estão compondo o retângulo lá em cima finaliza o esquete hoje aqui para poder enxergar melhor não tem problema que só que tá no espaço tá porque que não tem problema porque quando você for fazer a seleção você vai ter que fazer a seleção dos dois ó selecionar esse e selecionar esse mesma coisa aqui ó você seleciona os dois como é um recorte você vai por remove e você vai colocar aquela altura que a altura que foi dada aqui é de 20 milímetros então tá aí tá feito o recorte então aqui não tem problema você tem que desenhar em cima dessa face você não pode desenhar em cima da face inclinada porque senão ele vai fazer o que toda operação que ele for fazer ele vai fazer em função da face inclinada você tem que procurar sempre a face plana nesse caso dá certo para a gente poder fazer justamente porque existe um pedaço preso na face plana então agora nós temos que fazer um recorte na frente né então aqui esquete colocando aqui na frente dele vamos desenhar essa abertura 40 25 e 10 de altura aqui você vai fazer o seguinte você vai pegar uma linha prender sobre essa linha vai abrir fazer do outro lado não aconselho fazer aqui não tem necessidade tá se quiser fazer também pode ser mas não tem necessidade primeira coisa tem que fazer prender esses dois pontos aqui esses dois pontos eles têm 25 depois de ter feito isso aí você vai aprender essa altura aqui ó essa altura que foi dada é de 10 então 10 milímetros depois você pega este ponto com este outro ponto e aí você coloca qual é a abertura que foi colocada lá no desenho que é de 40 então aqui você vai colocar 40 pode ver que dá uma quebrada nisso daqui né porque que deu uma quebrada porque a gente não localizou ele ainda então o ideal é marcar a primeira localização depois colocar o comprimento isso aí ficaria melhor pode ver que ele ficou todo quebradão aí né então se você pegar marca aqui ó ele vai trazer a mesma dimensão você precisa marcar aqui em cima agora então você vai pegar deste ponto aqui até a linha né até o eixo e você vai marcar metade metade de 25 vai ser 12 e meio ele vai endireitar para nós a finaliza o esquete vamos fazer o que nós vamos fazer o recorte aqui vai ser a extrusão essa extrusão de remoção através de toda todo comprimento então tá ali feito já remoção precisamos e vamos desenhar agora aquele cilindro que tá aqui em cima que tem um recorte então esse cilindro ele tem 30 de milímetros de diâmetro e 20 de altura com recorte aqui de 15 então primeiro vamos desenhar o cilindro 30 então vamos pegar aqui o esquete na face vamos pegar o plano de topo vamos fazer o círculo preso aqui na origem ele vai ter que 30 de diâmetro localizou corretamente só fechar que o esquete e fazer a extrusão essa extrusão que foi dada aí é de 20 milímetros então vamos colocar o valor dela aqui está feita a extrusão também finaliza o esquete vou selecionar essa face agora para poder fazer aquele rebaixo no rebaixo que você pode fazer duas linhas apenas não precisa de mais isso só desenha uma linha aqui dá um ESC desenha uma outra linha aqui prende aqui no círculo dá um ESC e vamos colocar a medida abertura desse desse cara aqui vai ser de 15 com rebaixo de 10 então 15 não podemos esquecer que isso daqui precisa estar centralizado então aqui vai ter que ter o sete meio para poder localizar ele já fez a restrição geométrica dos dois e também colocou com relação à simetria finalizo aqui vou girar o nosso cubo e vou fazer a extrusão selecionar só aquela figura vai ser uma de remoção também e a dimensão ali de remoção é de 10 milímetros vamos marcar os 10 nosso modelo já vai estar pronto tá aí o modelo 1 do intermediário se você gostou deixe seu like faz inscrição no canal se quer se tornar membro está na descrição do vídeo e tá no primeiro comentário fixado até o próximo vídeo